Ligo o carro, me preparo pra sair Sou no palo, boto o grave pra explodir Pago caro cem reais só pra sorrir Mas não dá nada, mas não dá nada Você passou e eu fingi que nem te vi Você passou, me olhou e eu sorri Só vou pra noite se eu puder me divertir Traz mais pina colada, pina colada Você vai chegar ou não vai? Chega, mas chega e vlap Vai chegar ou não vai? Mas sem conversinha no WhatsApp Chega, mas chega chegando e vlap Sem conversinha no WhatsApp Chega e vlap, chega e vlap As mina piram em homem que age Cê sabe bem porque eu te olhei Cê sabe bem e eu também sei Cê sabe se eu olhei e eu te chamei Beijo e não fala, beijo e não fala Ei, vem aqui e eu te chamei Cê sabe bem e eu também sei Se eu te olhei e eu te chamei Beijo e não fala, beijo e não fala Você vai chegar ou não vai? Chega, mas chega e vlap Vai chegar ou não vai? Mas sem conversinha no WhatsApp Chega, mas chega chegando e vlap Sem conversinha no WhatsApp Chega e vlap, chega e vlap As mina piram em homem que age Chega, mas chega, chega no evap Sem conversinha no atrap, chega evap, chega evap As mina piram em homem que age Mas eu não quero nada, sério não É paz, amor e farra, compromisso não Mas eu não quero o seu coração Quero varar a madrugada só na piração Mas eu não quero nada, sério não É paz, amor e farra, compromisso não Mas eu não quero o seu coração Quero varar a madrugada só na piração Beijo e não fala, beijo e não fala Beijo e não fala, beijo e não fala Beijo e não fala, beijo e não fala Cê sabe bem porque eu te olhei Cê sabe bem e eu também sei Cê sabe se eu olhei e eu te chamei Beijo e não fala, beijo e não fala Beijo e não fala, beijo e não fala Beijo e não fala, beijo e não fala, beijo e não fala